Olá pessoal, de volta com o nosso curso, vamos aqui então adicionar aqui o nosso botão, né? A gente já colocou aqui o botão, aqui voltar e aqui também adicionar no carrinho, né? Então, para que isso aqui funcione, quando eu clicar aqui e adicionar já por aqui, temos que acessar aí o nosso método, né? Aqui em contexto, observe aqui que a gente criou aqui um método adicionar o carrinho, não é isso? Então, aqui nesta mensagem aqui, o que a gente vai fazer aqui? Vamos simplesmente adicionar aqui o nosso id, tá? A gente precisa acessar o id aqui para a gente buscar o nosso valor, né? Então, aqui no lugar destas aspas aqui, eu vou fazer desta forma, tá? Vou aqui substituir por isto aqui, que eu não sei como se fala em português, que são estas aspas aqui, estas daqui, virada, né? Elas são aí tombadas para a esquerda, tá? Então, para que vocês entendam, eu coloquei aqui separado, vou copiar aqui contra o x e vou pôr entre meio elas aí, tá? Estou fazendo isso aqui para vocês pegarem aí, tá, pessoal? Então, aqui dentro ainda, vamos colocar o seguinte comando aqui. Então, podemos colocar assim, ó, cart, ponto, só para a gente saber ali, tá, pessoal? Id, isso, o quê? Vamos aqui passar cifrão, tá? Que aí o dólar sign, tá, pessoal? Vou fazer aqui com calma e entre aspas, ou seja, chaves, eu passo o meu id, tá? Então, isso aqui é muito importante aí, tá, pessoal? Estou deixando assim para que não tenha dúvida aí. Está aí, bacana. Depois de ter feito isso aí, vamos voltar aqui. E aqui, pessoal, é simplesmente eu fazer o quê? Adicionar o meu evento aqui, ou seja, a minha função onClick, tá? Muito simples aí. Então, vamos pôr aqui onClick, desta forma, e vamos passar o quê? Qual é o nome que a gente deu para o nosso método lá? Vamos passar aqui. Ele aqui, que é o click, é, o addToCarrinho, não é? Isto, então, é muito simples aí, tá, pessoal? Então, o value é o quê? Vamos passar aqui o ponto, add, o quê? Add, add o quê? ToCarrinho, não é isso? Deixa eu ver aqui para a gente não pegar errado. Então, contra o C e contra o V. Pronto, tá? Pronto aí. E o que eu quero aí? Então, vamos puxar pelo ID, tá, pessoal? Estou fazendo aqui com calma aí para vocês acompanharem. Depois a gente vai acelerar mais um pouco, tá? Então, o que acontece? Que se eu salvar tudo e vim aqui, vamos ler aqui para ver o que está falando aqui. Search for the keywords to learn more about each year. Então, line 19, ID is not defined. No one, eu já sei o que é. É por causa disto aqui. Deixa eu fechar aqui para que vocês conferem aqui. Então, como a gente passou o ID aqui, que está lá puxando da nossa função, ou seja, do nosso método, a gente esqueceu aqui de simplesmente passar aqui o ID, como a gente está puxando do ID. Então, vamos salvar novamente, save all. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos mudar esse botão aqui também, tá? Quando eu clicar nele aqui, ele mudar aí para a gente, tá? Vamos primeiro aqui, vou fazer assim para ficar legal aqui para vocês acompanharem, tá? Então, vou deixar assim. Aqui, vamos adicionar aqui uma variável. Vou colocar assim, card, tá? E aí, do carrinho, deixa eu só pôr aqui, bem bacana aqui. Está aí, beleza. Então, vou pegar essa variável aqui contra o C. Vamos aqui no nosso arquivo botão e vamos trabalhar aqui o background, que a gente pode fazer tudo aqui, tá, pessoal? E aqui, vamos, então, configurar o nosso botão, tá? Este aqui que eu me refiro, tá, pessoal? Primeiro, vamos colocar aqui uma borda nele. Então, podemos fazer desta forma aqui, tá, pessoal? Borda, vamos pôr aqui colo, tá? Para ele, então, vou pôr colo. Vamos colocar aqui dois pontos e vamos usar aqui a nossa variável. Qual é a variável? Vamos aqui, então, é $sign, tá, pessoal? E vamos aqui passar aqui qual é a nossa variável. Então, eu vou usar aqui props, tá? Que qual é contra o V, não é isto? E vamos aqui fazer o quê? Vamos passar a cor que a gente quer desta borda, tá? Lembrando que a gente já tem isso tudo configurado, tá? Então, entre aspas duplas, eu vou colocar vá e vamos passar aqui o quê? A gente tem lá o acho que main e yellow, se eu não me engano. Depois a gente vai verificar. Vamos agora também trabalhar aqui o depois, né? Então, quando eu clicar e quando eu não clicar, ou seja, antes de clicar e depois de clicado, eu quero que ele me retorne azul, tá? Então, entre aspas duplas novamente, a gente tem o quê lá? Vá, vamos colocar aqui a cor... Vamos pôr aí, retornando aqui, ó. Pode ser que depois retorne isto aqui. Então, podemos só copiar aqui, ó. Deixa eu copiar aqui contra o C e contra o V. Fazer aqui com calma para que vocês não percam aí, tá, pessoal? Então, depois disso aí, aqui a gente bate um ponto e vírgula. Está dando erro aqui, pessoal. Presta atenção, quando a gente digita esses parâmetros aqui, sempre ele autocompleta. Então, muito cuidado, tá? Não é this props, sim props, tá? Então, continuando aqui, vamos colocar uma cor também. Então, o colo vai ser igual, ou seja, dois pontos. Vamos aqui copiar isso aqui, ó. Contra o C, já vou pegar até aqui e vou pôr aqui. Então, contra o V. A gente poderia ter copiado tudo. Então, vamos continuar aqui, ó. Contra o C e contra o V aqui, tá? Então, já vou tirar aqui, ó. Isto aí, bacana. Pronto. Então, está aí, bacana. Só que aqui também, quando eu me refiro aqui, antes aqui eu tenho que abrir um parênteses, porque aí a gente está fechando, né, a nossa linha de código. E aqui também fecha o parênteses aqui, tá, pessoal? Está aí, bacana. Vamos fazer agora também para o background, tá? Isso aí simplesmente para a nossa borda, tá? Agora, aqui no background aqui, podemos fazer desta forma aqui. Então, depois aqui, eu vou copiar isto aqui, ó. Contra o C e vou vir aqui no background aqui e vou fazer o seguinte. É que aqui já temos aqui isto aqui. Só vou fazer isto aqui, ó. Pão, contra o V. Isto aí. Vamos trabalhar ele aqui agora. Então, continua pro props card, que eu estou referindo a nossa variável. Vamos deixar aqui em elo mesmo. E depois ele retornando aqui, blue. Isto aí. Está pronto aí. Aqui continua a cor. Vamos deixar... Isto aí. Está pronto. Vamos salvar tudo. Vamos ver como que vai ficar. Ele vai... Não, 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 não. Deu erros aí. Vamos ver aqui o que é. Pode ser alguma coisa que a gente escreveu errado. Deixa eu ver aqui errado. Ah, tá. Porque a gente não fechou aqui o parênteses. Então, como a gente copiou, deve ter muitos aqui. Aqui também. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui também. O que mais aqui? Tum, 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 tum. Eu acho que é só isto. Vamos salvar. Está aí. Bacana. Gostei. Só que não gostei aqui dele ficar azul. Vamos ver aqui. Ah, está aqui. Vamos tirar aqui. Porque a gente já passou aqui, né? O que a gente quer da cor. Então, vamos salvar novamente. Ele tem que ficar aí. Isto aí. Bacana. Isto. Perfeito. Agora, isto aí mesmo. Então, pessoal. Vou terminar este vídeo aqui. Eu volto com outro para a gente continuar. Um abraço. Tchau, tchau. Vamos lá.